Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, tamo de volta com a nossa série de The Last of Us Parte 2, episódio 27. Antes de mais nada, galera, comentário fixado, tem uma mensagem muito importante pra vocês que no último vídeo do canal, que foi um vídeo, se você estiver assistindo, obviamente, perto do lançamento desse vídeo aqui, 17 de julho, não, 18 de julho de 2020, no dia 17 saiu um vídeo de Call of Duty, muitas pessoas estavam esperando um The Last of Us, e se você não sabe o motivo de não ter saído o vídeo de The Last of Us, ele é um motivo meio sério, tem comentário fixado pra você, tá? Então lê lá pra você se inteirar, não ficar julgando sem saber, né? Porque teve gente julgando. Mas enfim, vamos pra gameplay, galera. Não vou nem enrolar muito, a gente tá chegando no episódio, praticamente é o final do jogo, né? Tem muita coisa pra acontecer ainda, a gente precisa saber muitas coisas ainda. Mas é, eu acho que agora vai meio que tudo numa lapada só. Você tá pronto? Tem certeza? Já pegou a pipoquinha? Já pegou uma bebidinha? Já pegou um lenço? Então vambora, senhores. O resto vocês já sabem. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue as redes sociais, tem meu canal de live, que a gente vai jogar The Last of Us ainda algumas vezes. Vambora, segue lá. Bom vídeo! Nóis! Partiu. Eu peguei um monte de item na mesa, tá? Eu que eu vou passando e vou pegando, às vezes vocês não vê que eu peguei. Eu passo e vou apertando triângulo e nem olho pro item, às vezes, tá? Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá com 60 peças já. Então assim, eu pego muita peça, assim, ó. Tipo, eu vejo o item aqui. Eu passo do lado, vou apertando o item, ele pega e eu já vou pro próximo, tá ligado? Então tem muito disso também, às vezes. Tamo junto, Ryan. Obrigado pelas estrelas. Abraço aí pra você. Bora continuar, senhores. Bora continuar em busca do refúgio. Ó, por exemplo, tá vendo o item aqui, ó? Ó, quer ver? Vou dar um exemplo, ó. Ó, ela pegou, eu já não tava mais olhando pro item, entendeu? Se você não presta atenção, você nem vê que eu peguei, mas eu peguei. Você deu pra ver que eu peguei um, mas eu peguei três. Sacou? Vocês viram aqui agora que eu peguei uma peça, no máximo duas. Vocês não viram que eu peguei três. Sessenta e seis a gente tinha, ó. Sessenta e cinco. Pegamos bem mais que três, na verdade. Entendeu? Então, às vezes, vocês ficam over, não pegou a peça. Às vezes eu peguei. Eu vou passando rápido, apertando o triângulo e pegando, tá ligado? Macete de jogo, né? Isso, na verdade. Tá bem tenso, né, Juan? Tá bem tenso. Cada vez mais, cada vez mais. Bom, a gente vai precisar... Vai entrar aí? Ó, mesa de works. Item ali. Item aqui. Não, menina Abby. Tô apertando pra pegar o bagulho ali, minha filha. Tem peça ali, mano. Firmeza. Ó, aqui eu peguei... Que nem nessa parte aqui eu peguei. Explosivo, pano e remédio. E só mostrou ela fazendo animação pra pegar um item, tá ligado? Oitenta e seis peças. 4x na arma ali. Eu não tô muito afim, não. Vou pôr 4x nessa aqui, cara. Que essa arma é um tiro em qualquer personagem e mata na distância. Ela tem muito dano. Vou deixar essa aqui sem mira, eu prefiro. Essa aqui já tá... Dá pra melhorar a recarga dessa, né? Recarga da... É, mais ou menos. Prefiro melhorar... Pôr uma 4x aqui mesmo. Será que dá, na verdade, né? Não sei. Acho que dá, né? Bora. É isso. Mas com certeza eu deixei bastante item passar. Bastante item. Eu sempre deixo. Bora, bora, Lec. Ó. Nossa! É. É o que restou dele. Leve. Cadê os barcos? Ah. Nas docas. Depois do fogo. É bom a gente chegar lá antes de usarem todos. Né? Senhor. A gente não vai morrer nessa ilha. Eu sei. Vamos descer logo. Bora. Epa, epa, epa. Tem um cara aqui, ó. Vem comigo. Vem comigo. Caraca, contorno! Ah, agora o que a gente faz? Deixa eles se matarem. Depois a gente pega. Fica difícil saber. Tá, ali já foi. Tá, deixa eles se matando. A gente vai pegando um por um. A gente vai pegando um por um. E avançando com os que dá. Sai, menino! Acaba com ele! É o grupo do lado de cá, tá vendo? A gente tá no meio de uma treta. A gente tá mais do lado do Seraphim. Passando, vamos passando. Passando, vamos passando. Eles estão ali. 저도 atingindo. O grupo do lado de cá, menino, não tem quem é? Inscreta-se. Prepare-se. Valente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô safe. Se... Tô safe. Tô safe. E vai ser complicadinho Tem que tomar a decisão Mata essa mina, pelo amor de Deus Os lobos são cegos, velho Na verdade eu vou ter que matar todo mundo Não vai ter jeito, né A Lili tá aqui Ah, mano, como assim? Pega esse careca aí, velho Boa Nossa Isso é loucão Opa, perdeu metade do corpite Vamos recuar agora Ah não, velho Você não fez isso Beleza Nossa, esse aqui Acho que, né Bombinha fez um estrago Vamos dar aquela luteadinha Fica que morreu uma galera, né Se a galera morre Dropa umas balas, né Eu tô cheio de flecha É, tá safe Vambora Opa Tem gente ali dentro ainda Ah não, velho Balança muito Oi Também não É, fica esperto Fica esperto Fica esperto Meu trutinho Por que você subiu aí Pera 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 aí Vamos fazer um savezinho bruto aqui Lá embaixo Quero Quero Pera aí Que Achamos um bug Bizarro Nossa Então tá, né Bebe Eu Eu Salvei porque Vai que o bug buga Mais ainda Eu perco A parte que eu tô É mesmo Fala aí pra nós Vai pegar o horse Entendi Segura aí Dando uma olhadinha de leve Aqui A gente pode usar o cavalo A gente pode usar o cavalo Leva, vem Você sabe cavalgar? Mais ou menos Segura aí Reia Só vamos Então levanta Só continua mostrando o caminho Ali na frente Vamos nessa Se prepara Se prepara que tá osso Se prepara Que isso Brothers Boa menino leves Você é leve mesmo Por aqui Por aqui Por aqui Por lá Por lá Por lá Ai meu Deus Ai meu Deus Claramente um easter egg Da Ellie No The Last of Us Eu me perdi É pra cá mesmo? Tá escuro Eita freula Bebe o cavaleiro Mano do céu Aguenta aí A gente tá matando Tomou véi Jesus 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 Nossa que bala Não dá pra parar Bora, bora, bora Tem nove bala Véi Bem ali As docas Deixa eu só dar uma curadinha aqui Tá A gente tem que sair daqui Você é que você pode acalmar aí O rolê, moleque Tá com o ciricutico Deixa eu ver se sobram as balas aqui Sobra nada Vambora Vem Bora, bora, bora Vai ser embaçado Aqui vai ser embaçado Caraca, moleque Ô caceta Você não morre não Toma 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 Passou 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 Fatiou Troca aqui a flecha Vamos pegar Vamos tacar fogo na galera Já que tamo incendiando tudo Vem cá você Oi Oi Pega fogo aí Passou Passou Quem mais Quem mais Opa Aqui é Dois 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 numa cajadada só Pimba Pum Você não morreu Ela tá atirando com a garrafa Mano Agora eu sou o garrafador Ela tá com a garrafa Guarda essa garrafa Guarda essa garrafa Meu Meu Senhor Ah, vou tacar a garrafa Pra ver se desbuga Ae, desbugou Calma, calma, calma Calma, menino Menino Carecudo Vamos passando aqui Vamos passando Tem uma bala dessa aqui Dá pra fazer mais? Vou fazer mais uma aqui Vamos gastando Essa aqui Como quem não quer nada Como quem não quer nada Vamos passar pro lado deles Ai Ai Nossa Que bala Que treta gostosa Ah não Você tá maluco Mata ali, menino Leves Você vai ver Você vai ver aqui Olha onde minha vida termina Levanta a cabeça Ah não Você fez eu perder a mira Olha velho Tomou na beça Tomou Tem um ali Se eu não me engano Nossa Tem um atrás Safe 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 Cara Como tem gente pra trás ainda Nossa Só um cotoquinho aqui Ah Era minha Toma Na boca Bora Moleque Só lutear antes Só lutear antes Tem umas balas aqui Se pá Tem não Mute Aí Tem umas pistolas aqui Ninguém Ninguém dropou Uma balita Ninguém dropou uma balita É Aqui vai ser Por aí Por aí não é Viu Sai logo daqui Bora Bora Boa Zedou 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 Não vai Boa 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 Vem moleque Do capeta A gente tem que ir logo Vai 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 Vem aqui Eu tô bem Bora Vem Vem Foda-se o moleque Eu preciso da mochila Vem 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 Vem! Homem no pecoço! Ah, errou! Ah, olha o bagulho zoando nós da nossa treta aqui, você viu? Eita! 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 Peraí, eu quero teu pau aqui! Cadê teu pau? Que! Caraca, arranquei a boca do cara vei! Não! 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 é boa menino leve isso larga ela mesmo do buraco não erriu 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 pega a flecha pega a flecha ela vai morrer boa enfia na boca dele ah não velho não meu deus arranca a boca dele fora toma toma é isso mais ou menos eu queria voltar lá em cima pegar minha mochila é possível embora tá claro para 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 Vamos lá. A guerra louca ali, véi. Nossa senhora, véi. Ok. Aqui. Insano, Demerval. Insano, mano. Insano. Insano, insano, insano. Vamos lá. Bora, bora, bora. Estão precisando. Luteadinha básica aqui. Muito obrigado, Adalton. Obrigado aí, man, pelas estrelas. Bom, a gente não tem mochila, então não adianta nem lutear, na real, só se fosse pra achar uma moeda, porque... Sem a mochila, galera, não tem inventário, não tem nada, não tem nenhum bagulho de crafting, tá ligado? Então agora é uma parte bem... Possivelmente de desenrolar da história. Mas acho que eles não iam pôr uma moeda no meio do nada aqui, não. Vambora. É, provavelmente ela vai entrar agora e vai encontrar o Owen e a Mel. Ela tem a chave agora. Engraçado que ela perde tudo, mas não perdeu a chave, né? Não tem lanterna também, então tá escuro mesmo. Vai encontrar o Owen e a Mel, vocês já sabem, né? Que merda! Aquela é a... Tem uma pegada, ó. Nossa, mano, os tênis da Ellie, velho. A sola do tênis da Ellie. Eu sei que eu tenho que ir pra lá, mas... Sou curioso, né, guys? Ó, ela entrou por aqui, ó. Rapaz. Ih, rapaz. Cuidado. Ah... Ah... Não, não, não. Não, não, não. O que a gente faz se encontrar ele? Ela não sabe da Ellie, né? Ela acha que foi o Tommy, né? Mas dá pra ver que as pegadas não eram de um homem, né? Vamos achar um jeito de entrar primeiro. Aqui tá trancado. Pode crer, mano. Ô, a gente só viu a Abby naquela parte, né? Que o Tommy... Ela tá mirando no Tommy e mata o Jesse, né? A gente não viu o Levi. O Levi traz. Pra cá não é, véi. A gente provavelmente vai entrar por baixo. Ou pelo lado, né? É, pode ser por aqui. Não sei. Por lá, talvez. É aqui, ó. Certeza. Vê se não tem nada ali. Acho que não, né? Mas... Tem não. É direto. Vambora. Vem, menino leves. Tá. Você segura na escada. Pronto? Você é louco. Sou eu ali e já destroncava o braço. Até quando era magro, mano. Tá louco. Tudo bem. Silêncio agora. Esse é dali. É, fia. Ele tava seguindo a gente. Não sabe? Eu acho que é o Tommy. Bora. Olha, olha. Já era, irmão. Nice, né, velho? Cuidado. Não sai de perto. Cadê você? Não consigo falar, velho. Jess, desgraçado. Acha que eu não sei o que é o? Espera pra você ver, se o Otto... Ela vai adorar. Mãos pro Otto. Se afasta dessas coisas. Eu mandei se afastar! Você tá cometendo um erro. Não é pra se vir. Leve, deixa ele na mira. Deita no chão. Vai me matar na covardia? Seus desgraçados. Nossa, mano. Levanta! Mãos pra cima, senão atiro nesse também. Não faz isso, Ellie. Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa boca! Não! Não! Vou atirar. Para! 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 Larga a arma. Larga a arma! Merda! Não. Não. Eu sei por que matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês jogaram fora! Vem! 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 Não, mano. Eu quero controlar a Ellie, velho. Não, eu não quero controlar essa mina, não. Fica aqui. Vigia essa vida. Não deixa ela sair. Mano, tem como eu mirar na minha testa? Isso! Mata ela, Ellie. Mata ela aqui. Mata ela aqui, ó. Mata. Pode matar. Mata aqui, ó. Ah, mano. Não é possível, velho. Pô, eu quero que você mate ela, Ellie. Vem cá, Ellie. Mata ela, mano. Eu tô te levando aqui, ó. Facinho, facinho. Ah, mano. O jogo não fez. Isso, arregaça. Isso, arregaça. Pô, matar. Pô, matar. Pô, matar. Pô, matar. Pô, matar, Ellie. Mata, mata. Isso. Mete a bala. Isso. Vai, se vinga. Isso. Vai. Gostoso. Boa. Acabou o jogo, galera. Esse é o final que a gente queria. Esse é o final que a gente queria, moleque. Boto. Esse foi o fim do jogo. Vamos embora agora. Aê, mano. Vamos. Acabou o jogo. Pode acabar aqui. Olha que final perfeito. Olha que final perfeito. Nem ferrando que o jogo vai fazer eu bater na Ellie, mano. Nem ferrando que vai fazer eu bater na Ellie, mano. Ah, mano. Não, deu até calor, velho. Eu tô chorando que o jogo... Deixa eu ligar o ar aqui. Não, mano. Não. Ah, mano. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser, mano. Valeu, galera. Fim da live aí. Tamo junto. Bando próximo. Mano, na boa. Pera aí. Deixa eu me recompor, mano. Preciso secar minha cara. Eu tô suando, velho. Não é possível, mano. Desnote a posse, Bomens. Não é possível. Não é possível. Não, não, não. Oh, na moral. Se esse fosse o final, cara. Desse jeito, você escolhe se matar. Ia ser revolucionário, velho. Ia ser revolucionário. É mundo dos games. Você decide numa parte que você quiser. Ai, vamos lá, vai. Vamos embora. Não, não, não. Não, calma, calma, calma. Eu tô sem óculos. Eu tô sem arma? Ah, eu tô sem arma, mano. Finalizar? Nem ferrar. Isso, isso. Nossa, não, 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 não. Merda. Eu não tava preparado, mano. Mas duas vezes, a Hebe morrer duas vezes é tão legal. Eu não tava preparado, velho. Da onde ela tirou? É que ela tá com todas as armas, né, mano? Pode crer, eu tô em choque, mano. Vamos, vamos, vamos. Merda. Filha da puta! Não vai fazer barulho na corrente não, mano. Cadê a menina L, velho? Sumiu. Ela tá aqui, ó. Ela foi pra lá, foi pra lá. Olha, quase que eu piso no vaso aqui, ó. Nossa, velho. É sério isso, velho? Boa! Agora eu tô sem perna. Boa, Ellie. Ah, sumiu. Peraí, peraí. Aí, aí tá na Disney. Opa. Corre não, corre não. Mano, mas o que que é isso? Da onde ela tirou um facão, velho? Da onde ela tirou um facão, mano? Ela tá armada. Ela não sabe que eu tô aqui. Cara, ela tá se equipando tudo, velho. Ela tá se equipando inteira, velho. A Ellie é a pelona, mano. Mano, a Ellie é muito a pelona, mano. Mano, eu tô com a pelona, mano. Não! Nossa! Para! Para! Ela não tem nada a ver com isso. Ela tá grávida. Ótimo. Abby! Nunca mais apareça na minha frente. Oi! Oi! Não, não. O relógio do Joel. Caraca, já passou tudo isso? O moleque não tem pai. Que bonitinho. Cara, deixa eu olhar o cenário na boa. Seek Rabbit. Ele tá espirrando. Quem é esse bonitão aí, hein? Gosta desses caras, né? Que cabelo maluco. Cara, olha os desenhos dela, mano. My Little Potato. Tá escrito ali. Olha o livro dela com... Do bagulho do Joel. A estátua dela. Cara, que louco, né, mano? Cara, foi... Antes de eu ler isso aqui, velho. Cara, que bizarro. Eu achei que ela ia meter a facada na... Aquela cena a gente já tinha visto num trailer, mas eu achei que ela ia passar a faca na Dina, velho. Querida Dina, obrigado pela carta e pela foto. O JJ tá enorme. O JJ tá enorme. JJ! Jesse Joel? Ele tem o sorriso do Jesse. Boa sorte pra você se ele tiver puxado ao gênio do pai. Estou doida pra ir visitar vocês. Ando com as costas ruins de novo. Mas logo vou melhorar. O médico mandou fazer mais umas semanas de repouso. Assim que puder eu vou. Fiquei muito feliz com suas palavras carinhosas. Acho que estou dizendo o óbvio. Mas espero que você saiba que o Jesse jamais te culparia pelo que aconteceu. E nós também não culpamos. Nós te amamos. Você faz parte da nossa família. Se cuida. E se vocês mudarem de ideia, sempre vai ter lugar aqui em Jackson pra você. Pra ele e pro JJ. Com amor. Robin. É que aí deve ser a avó. Ou avô. Vamos por a musiquinha que a Dina pediu. Que tal uma musiquinha? Ah, você quer dançar, né? Beleza. Orra! Aí sim! Orra! Adoro essa música. Tudo está sempre bom pra sua mamãe. Estou com você, né? Não tenho critério. Ah, é aloprou, hein? Não sei se eu vejo a casa. Eu falo com ela. Eu vou ver a casa. Dá oi pra sua tia Thalia. Oi, tia Thalia. Nossa, mano. É tanta coisa pra olhar. Isso, corre com o bebê mesmo. Caraca, nem ferrando com isso aqui. Que porra é essa, velho? O incenso não vai ser maconha, pelo amor de Deus, né? Vamos falar com a Dina. Tá legal. E esse rebolado? Uh, meu rebolado? É. Uma cicatriz na testa, velho. Ui, olha a mamãe dançando. Uau. Uau, nossa, peraí. Tá mexendo comigo, né? Você é estranha. Tô sabendo. Tá legal. Chega, você tá me distraindo. Eu sei. Tá legal. Chega. Vai. Beleza. Ah, aí, acho que eu deixei o Wally lá fora. Pode ir buscar ele lá pra mim? Ah, claro. Vamos buscar o Wally. Quer um ar fresco? Mano, olha esse Vizu, velho. Cadê o Wally? Quem é Wally? E aí, Wally? Ah. Isso, que visual. Lindo. Quer saber de uma coisa? Eu vou te ensinar a tocar violão. Quando suas mãos crescerem. E você parar de fazer cocô na calça o tempo todo. Tá de boa. Todo mundo foi assim. Cara, que... Muita história pra te contar. Imagem. Quando for mais velho. Bem mais velho. Não sei nem por onde começar. Posso ficar aqui quanto eu quiser? Vai falar mais alguma coisa, menina Ellie? Acho que não. Dá o Wally pro moleque, mano. Ó, tem uma árvore aqui, ó. E aí, vamos te trazer pra cá. JJ. Pronto. Agora é oficial. Será que tem alguma coisa pra cá que eu não vi? Acho que não. Mas provavelmente a gente vai acabar olhando as coisas ali. Não sei. Vamos falar com a mamãe. Vou pendurar a roupa no varal. Ai, minhas costas. Tudo bem aí? É. Deixa comigo. Quer o casaquinho dele? Não, ele tá bem. Não, ele tá bem. Mas... Você pode pedir pra parar. Quer que eu pare? Tá. Chega. É sério? Ó o bichinho. Ó o bichinho bonitinho. Quer fazer carinho nele? Vem cá. Prontinho. Pode ir. Opa, opa, opa. Calma, de leve, de leve. Assim, ó. Desse jeito. Isso. Oi. Oi. Eu fico com ele. Você leva os carneiros pro curral? Deixa ele comigo. Dou conta. É? Ah. Quero você inteira. Tá? Toma. Vem. Embrulhadinho. Não demora muito. Ele precisa tomar banho. Sou craque com carneiros. Meu Deus. Tá na mesa, pessoal. O jantar tá servido lá no celeiro. Vamos logo. Vai, vai, carneirinha. Pro celeiro. Margarida. Entra. Vai, gente. Vai pro celeiro. Vocês também. Vocês também. Bora. Mas é muito carneiro. Quantos carneirinhos tem aqui? Bora. Oh. Vamos contar. Um. Dois. Melhor parar. Tô ficando com sono. Entra, carneiro. Onde você vai, eu doido? Vai. Vai pra lá também. Bernardo. Bernardo. Já pra dentro. Já pra dentro. Pode. Bernardo. Acho que a gente tem carneiro demais. E se a gente papar alguns desses carneiros, hein? Tadinho do carneiro. Tadinho, amigão. Agora falta pouco. Vai lá, carneirinho. Pra você. Qual é o animal mais ancião da fazenda? É a ovelha. Quando você for mais velho, vai reconhecer a genialidade dessas pernas. Um pequenininho. Então tá, mais uma. Qual é o cavalo que mais gosta de tomar banho? É o cavalo marinho. Ele riu. É. A mamãe também gosta dessa. Ah, mas tá falando que tá faltando um? Não, já foi. É isso, pessoal. Até amanhã. Ei. Como você escapou? Bora lá. Ah, tá parecendo que vai acontecer algo bizarro. Não quer comer, não? Não, 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 não. Não! Ellie! Ei! Oh, Ellie! O que é pra mim? Tá tudo bom, você tá em casa. Encaja. Respira, respira. Eu não! Tá. Eu não. Eu vou pegar ele, tá? Vem cá. Vem cá pequena, vem. Ah, sh... Sh... Ah, sh... Tá tudo bem. Foi mal. Eu não sei, eu não sei. Eu tava trazendo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso. Ei. Ah, cara. Tá de boa. Faz. Faz tempo que eu não senti essa adrenalina, né? Cara... Tava muito quieto, tá ligado? Tava muito quieto. Coelho. Quem lembra do um ela caçando o coelho? Tá bom. Tá meio estranho, velho, essa parte. Tá meio estranho essa parte. Que em vez de acabar logo, tá... Não vai acabar, né? Famoso epílogo, né? Famoso epílogo, né? Caramba, que lugar da hora, hein, meu. Oi. Onde você tava? Caçando. Demorou mais do que eu imaginava. Quem tá aí? Ah... Entra aí. Ele tá vivo, mano! Tá meio estranho. Oi, Tommy. Olha quem chegou. Aqui, deixa eu pegar ele. Vem, pequeno. Ah, vem. Beleza. Vem. Pode deixar, deixa. Oi. Oi. Que bom te ver. É, você também. Ele tá ficando pesado. Tá mesmo. Essa bolinha tá fortinha. E a cidade? E a Maria? Ela tá bem. A gente... Tá dando um tempo. Que pena. Não. A gente conversou bastante. É isso que nós dois queremos. Então... Senta aí. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu venho jogando um verde há alguns meses. Obrigado pelas estrelas, man. Um recém-chegado ouviu minha história. Falou de uma mulher com quem negociou quando viajava pela Califórnia. Cara, ele tá cego de um olho, claramente. Disse que ela era forte e feito um touro. E viajava com um menino cheio de cicatrizes no rosto. E que... Os dois moravam... Num barco na praia. Bem aqui. Só pode ser ela. Não queremos saber disso. Não queremos saber disso. Tá tudo bem. Desculpa. Bom... Eu não posso ir. Eu sei. Tá legal. É fácil. Deixar ela pra lá... Quando vocês estão na maior mordomia aqui. Ela vai pagar caro. Tome. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tome! Que piada. Segura ele, por favor. Vem. Vem cá, vem. Vem cá. Ô! Que porra foi essa? Nada. Puta que pariu, Tonno. Você sabe pelo que a gente faz. A minha pouca. Ela fez uma promessa. Eu tô um pouco me fudendo. Eu sei muito bem, Dino. É bem a sua cara. Você escuta que pariu, Tonno. Você nunca mais. Volta a tentar. Cuidado. Você acha que ela vai deixar quieto? Vocês acham que ela vai deixar quieto? Um bochechudinho. Hum. 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 Ai meu Deus. Hum. Eu tô com medo do que vai acontecer senhores. Nossa, pode crer, cara Eu tinha até esquecido já desse diário, mano Isso é muito importante Tá, vamos voltar Tem muita coisa Não, para aqui, vamos lá Aconteceu de novo Eu me livrei das imagens bem rápido Mas a minha pele ficou doendo a manhã toda Desisti de voltar a dormir A Dina ficou acordada comigo Quando é que isso vai passar? Não sei como a Dina consegue falar do Jesse assim tão fácil Ela conta tudo dele pro JJ Ela acha que ia me fazer bem falar do Joel Botar tudo pra fora Quando ela fala assim, as memórias me embrulham o estômago Eu não quero falar delas Isso só ia fazer doer Eu acho que se começar Eu não vou conseguir parar Levei o JJ pra dar uma volta hoje Ele ficou o passeio inteiro rindo Eu quase não pensei em Seattle o dia todo Foi legal Os pais do Jesse passaram aqui hoje Foi legal no começo São gente boa Mas ficaram tentando convencer a gente a voltar pra Jackson Eu não aguentei e fui pra floresta Não voltei até tarde da noite Dina ficou acordada esperando pra me receber Dava pra ver que ela estava puta, né? Fula Mas ela só pegou a minha mão e me levou pra cama Estou me sentindo bem culpada Aí outro dia, né? Aconteceu de novo Eu estava caçando um javali Encurralei ele num posto de gasolina velho Ele estava perdendo sangue Berrando Me lembrou dele Aí eu não consegui tirar as imagens da cabeça Eu deixei o bicho lá morrendo A minha pele dói Um passo para frente Não, não, não Volta É lá de cima isso Quando é que se aquieta Era para o tempo Se focar a ânsia Se focar o desejo Extinguir o desejo Assombrada pelo seu olhar Sorriso A máscara fica mais pesada Está caindo no meu rosto Um passo pra frente Dois pra trás Mano Nossa Essa letra é a tradução da música dela, galera Eu vou deixar na descrição Do vídeo no YouTube E depois aqui da live Me lembrem A música é do Sean James É o mesmo que canta Inclusive a música Do começo do jogo Lá no primeiro episódio A Ellie está com fone de ouvido E ela está escutando Through the Valley Que é a música do Sean James Que é do primeiro trailer Do The Last of Us Night 3 Lá de 2018 2017, não lembro Caraca, esse jogo Pensa em... Mano, essa música é linda Depois eu vou mostrar pra vocês Mano, tem uma corda no meu pescoço E quanto mais eu avanço É mais difícil respirar Como posso cortar o cordão Espera a alvorada Mas a luz já se foi Não sei se já estou cega Posso deixar tudo pra trás Nossa, velho Agora mexeu aqui, viu? Falar pra vocês que mexeu aqui agora Mexeu, mexeu A letra da música está aqui Nossa, mano Nossa, velho Mexeu, mexeu, mexeu Mexeu, mexeu, mexeu Ai, mano Cara, cara, cara Só quem manja muito do bagulho Que na hora que leu isso aqui Já lembrou da música, viu? Nossa Tem nada aqui O que eu estou fazendo, velho? Ah, tá Ela está com frio É pra fechar É pra fechar as janelas Aí é legal eu ter falado Tudo isso da música E ela canta agora a música Né? Só falta, né? É pra fechar as janelas Não, não, não Não, não A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o Jesse também não. Nem o Joel. Ei, para. Ei, ei. Chega. A gente tem uma família. Ela não pode ser mais importante do que isso. Não. Eu não vou passar por isso de novo. É você quem sabe. Bom, galera. Mano, aconteceu, né? Eu falei para vocês que ia ser meio que tudo numa lapada só. Saímos da ilha. Fechou o arco. Fechamos o arco agora. A gente sabe, do ponto de vista da Ellie, do ponto de vista da Abby, todos os motivos para as duas estarem pistolas, né? Uma com a outra. A Abby... Eu senti... Eu vou falar sobre isso no próximo... No próximo eu não sei. Mas depois do episódio final da nossa série, aí eu vou dar minhas considerações sobre toda a história. Sobre o que eu achei, o que eu senti sobre a Abby, o que eu senti sobre a Ellie, se eu achei que o Joel foi vacilão. Tudo. Tudo que vocês esperam que eu fale. Eu já falei muita coisa durante a série, mas eu vou dar as minhas considerações finais após praticamente um mês depois que eu joguei. Porque tudo isso aqui que eu faço aqui, ó, pós-vídeo, começo do vídeo, estou gravando bem depois do que eu fiz a live gravando as gameplays. Então já deu tempo de eu digerir, eu já joguei mais, eu já vi a opinião de outros youtubers, vi se eu concordo, se eu não concordo, e eu tenho a minha própria conclusão. Então fica ligado, porque no episódio final de The Last of Us aqui no canal, a gente vai trocar muita ideia e eu vou querer saber a opinião de vocês. Eu vou falar as minhas considerações, vou fazer a minha pequena análise da história e do jogo, tudo meio que vlog falando, depois que a gente zerar o jogo no próprio vídeo do episódio final de The Last of Us parte 2, tá? Então anota aí para você não esquecer de assistir até o finalzinho. Fechou? Manos, muito obrigado pelo apoio. Quase um mês depois de vários outros youtubers terem zerado o jogo, a gente está tendo feedback incrível aqui no canal. Continuem, deixem o like, comentem, se possível até compartilhem. Tem as redes sociais, meu canal de live, e eu vou ficando por aqui. Bota aí, hashtag, o ciclo se fechou. Agora bora para a Santa... A hashtag é o ciclo se fechou, né? Agora vamos para a Santa Bárbara e ver o que vai rolar, senhores. Vambora, é nóis. Partiu! Fui!